A passeata saiu em frente do batalhão do Corpo de Bombeiros e seguiu pela Avenida Patrício Lima, passando pela Marechal Deodoro e indo até a Avenida Marcolino Martins Cabral. Participaram do ato, além dos bombeiros, oficiais das polícias civil e militar que percorreram o centro da cidade com as sirenes ligadas. A Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL de Tubarão, convocou os lojistas para realizarem um minuto de silêncio no comércio. Os sinos de várias igrejas da cidade também bateram no momento de homenagem, perto das 3 horas da tarde.